Olá, bom dia, bom dia, família, bom dia, povo de Deus, bom dia, meninas e meninos, queridos e queridas, bom dia, eu sou o Carlinhos Vidente, passando pra avisar vocês, um pouquinho atrasado, mas daqui um pouquinho começa a atender, vocês quatro tá ligando, Isoberto, tudo bem contigo? Tudo jóia? Bom dia, Roberto Silva, meu querido Robertão, Maria Cristina Antunes, tudo bem, Maria? Rafael Paula, tá secando o Botafogo, não tô secando ninguém não, meu bem, eu só faço previsão, trem, só previsão, não tô secando não, pelo contrário, só faço previsão, Valdirene Fonseca, minha querida Valdirene, Eleuda Jardim, bom dia, mineira, estou morrendo aos poucos, me ajuda, me liga depois do almoço que eu te atendo hoje, Pioienta, Marça Zaneri, eu me responda, por favor, se vou conseguir comprar minha casa, vai, mas não pode ficar nesse exame um todo, se, esquece o se, eu vou comprar minha casa, você vai conseguir, Pioienta, Deus vai te abençoar muito, Rodrigo, comete tudo na santa paz, tudo bem, Romigrão, bom dia, família, bom dia, povo de Deus, seu carinho evidente, bom dia, bom dia, família, Geni Souza, bom dia, Geni, já levantou hoje, tá dormindo ainda, e aí, já passou água no pé, já lavou o pé, Marlene dos Reis, aqui do Paraná, um abraço, Marlenona, tudo bem contigo? Me fez lembrar agora da Marlene de João Molevade, a Marlene do Lava Jato, lá de João Molevade, um abraço pra você, Marlene, pra Danube Maria de Jesus Pinto da Silva, Priscila Oliveira de Jesus Pinto, que é toda a minha família, couro, Marlene Maria de Jesus Pinto, couro, Danube Maria de Jesus Pinto, couro, e Priscila Oliveira Coruja, Priscila Oliveira Pinto, couro, lá de João Molevade, quero mandar um abraço a todos vocês, eu amo vocês, é de João Molevade, cidade linda de Minas Gerais, eu amo vocês, lembrando que em breve eu estarei atendendo lá em Governador Valadares, tá, Governador Valadares, eu vou estar atendendo também, é, em BH, é isso mesmo, Belo Horizonte, vou trabalhar lá em Besonte, Besonte, Renata Midas, tudo bem, Renata? Ô, meu Deus do céu, bom dia, família, bom dia, povo de Deus, eu sou o Carlinhos Vidente, Estefane, 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 ô, Estefane, tudo bem contigo, Estefane? Me dê um bom dia, tô te dando aí, ó, bom dia, Estefane, o final dela é Goulart, Goulart, ô, família Goulart, só pra você ter uma ideia, tem um deputado aí em São Paulo, lá em São Paulo, da família Goulart, é, dono de imobiliário e tudo mais, eu já atendi esse pessoal, sabe, lá da Vila São José, já atinhei daquele mesinho ali, lá de São Paulo, eu atendo aquele pessoal da família Goulart, quem conhece, falar nisso, quer mandar um abraço pro meu compadre Gerson Cordeiro, Gerson Cordeiro, lá da Vila São José, não sei se já mudou também de lá, né, devo ter casado, tá, meu Gerson, tá, meu compadre Gerson, maravilhoso, sumiu, meu amigo Gerson, compadre, Nareci Silva, bom dia, Nessi, tudo bem, menina? Bom dia, bom dia, é um homem, é um homem, né, é mulher, é mulher, mulher, tá aqui, é mulher, é mulher, é mulher, é mulher, bom dia, bom dia, bom dia, Edmi Oliveira, tudo bem, bom dia, bom dia, família, bom dia, Edna Santos, querida, vou conseguir comprar minha casa, claro que vai, esqueça pra lá, que vou, eu vou, eu vou, eu vou e consegui, acabou. Bom dia, Fabi, Fabi Lemiska, é isso mesmo? Bom dia, Carlinhos, bom dia, menina, bom dia, povo de Deus, bom dia, Santa Catarina, bom dia, Rio Grande do Sul, bom dia, povo de Deus, bom dia, Brasil, bom dia, Santa Catarina, bom dia, Paraná, bom dia, São Paulo, bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, minha, Minas Gerais, bom dia, Fortaleza, Ceará, bom dia, povo de Deus, do Pernambuco, da Paraíba, de Maceió, a vocês de todo o Brasil, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Mato Grosso do Norte, a você, a todo o povo do Brasil, que eu não vou lembrar de todo mundo, Macapá, Mapá, todos vocês, Belém do Pará, a todo o nosso Brasil, que tá me vendo nesse momento e vai me ver mais tarde. E eu só peço a vocês que dê um likezinho aí, compartilha, tá? A Alane Brito tá aqui, essa mundiça, piorienta, ô, mulherzinha chata esse trem, viu? Às vezes você tá, você tá no telefone, rapaz, ontem eu fazendo um live no Facebook, Instagram, YouTube, essa mulher ligando, tirava uma ligação, terminava outra, acho que ela tá piorando doido, isso é porque ela é psicóloga, tem psicóloga que também fica doido? Psicólogo também é meio abestalhado? Pelo amor de Deus, Alane Brito, presta atenção, trem, você não sabe quando a pessoa tá atendendo, mas é minha amiga, gente, é, talvez se ela bebesse cachaça, eu não ia falar que ela tá, é um pingoso, ela tava doida. Ah, Fabi, La Misca, causa na justiça, vai dar tudo certo, Matias Filho, meu querido, Nali Cordeiro, Rio Grande do Sul, tchei, amo vocês, gente, falar em Rio Grande do Sul. Eu vou até tirar o cabelo do zóio, olha aqui, ó. Por tudo que é mais sagrado, você que mora no Rio Grande do Sul, por tudo que é mais sagrado, o que eu vou falar com vocês aqui, é como se eu tivesse falando com um filho meu, sabe? Vocês sabem que eu amo vocês de montão, vocês sabem que eu entendo as dificuldades, eu entendo o quanto você deve ter batalhado pra arrepintar a sua casa, eu entendo o quanto você vai fazer seu piso, você foi comprar todos os seus móveis de volta, eu entendo a dificuldade que você tá passando de evento no comércio, eu entendo que você comprou de volta pra tirar seus documentos, enfim. Mas eu não posso deixar passar batido. Eu vou falar com vocês aqui agora, como se eu estivesse falando com meus filhos, como se eu estivesse falando com alguém da minha família, com um irmão meu, como se eu estivesse falando comigo mesmo, como se eu estivesse falando com alguém muito próximo meu, e vocês, embora não me conheçam, talvez me vejam pela internet, e infelizmente alguns ainda não acreditam ainda. Eu tenho meditado bastante em prol do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do nosso Brasil, das guerras no mundo, da situação que está acontecendo no nosso país, e das situações que estão acontecendo no mundo. E eu vou falar com vocês agora, como se eu estivesse falando comigo mesmo, eu me orientando a mim, eu orientando um filho meu, alguém da minha família, como se a minha mãe estivesse viva, e quando ela viva estava, eu fazia minhas viagens para fora, minha mãe sentava comigo, ela sentia os perigos, os perigos que ocorriam ao meu redor. Eu chegava de madrugada, três horas da manhã, pegava e descia do avião, vinha direto aqui para casa, e ela falava para mim assim, meu filho, aqui está seu purê de batata, hoje eu quando vou em um restaurante para comer, eu vejo aquela mesa farta, era como se tivesse dez pessoas para comer, e minha mãe fazia tudo aquilo para mim. Independente da hora que eu chegava, ela toda troncha, com câncer no intestino, câncer no sangue, câncer nos rostos, câncer em vários lugares do corpo dela, e a gente sabendo que a qualquer momento, tanto que eu fiz mesmo, fiz a previsão, de morte da minha mãe, meses antes, eu falei numa terça, ela morreu numa quinta, na mesma semana que eu disse. Porém, hoje eu estou falando com vocês do Rio Grande do Sul, como se eu estivesse falando com, ouvindo a minha mãe dizendo para mim, como se eu estivesse falando com o filho, com a filha, como se eu estivesse falando comigo mesmo, me orientando a mim mesmo, nos perigos que a gente corre, porque a gente hoje, não precisa ter inimigo, para ter inimigo, você hoje, não precisa ter, você não precisa, se você tem uma bicicleta, o pessoal tem em vez da sua bicicleta, se você tiver um, comprar um sofá, você já virou ladrão, ou alguma coisa está acontecendo, e hoje eu estou aqui para dar um recadinho para vocês, que moram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e um braço do Paraná, para não falar um dos outros estados, mas hoje o perigo é, Rio Grande do Sul, eu, eu fico muito triste, quando eu tenho que passar essa notícia, porque tem muita gente, que ele usa esse tipo de coisa, para ganhar like, ele usa esse tipo de coisa, para poder ganhar fama, aí se colocam lá, as melhores roupas de grife, tá, as melhores correntes de ouro, ou bijuteria que seja, para se aparecer, e demonstrar que são maiores, que querem ser maior, do que todo mundo, e não tem o maior, o maior é o Deus, o Deus é o maior, hoje, na parte da manhã, era 5 horas da manhã, meu pai veio me visitar, ontem, e meu pai, todo mundo sabe, meu pai já tem mais de 80 anos, é aquele tipo de gente, que 5 horas da manhã, para ele já é tarde, e ele veio me acordar, 5 horas da manhã, eu acordei, assustado, 5 horas da manhã, porque a gente trabalha, o dia inteiro, senta essa cadeira aqui, esqueça até de almoçar, para servir as pessoas, e aí eu estava refletindo, e fazendo um levantamento, do que eu poderia fazer nessa live, comentar para as pessoas nessa live, e, me deparei de novo, com o Rio Grande do Sul, eu sinto, tão sem jeito, de conversar com vocês, de explicar para vocês, vocês não tem nenhum, nenhuma necessidade, de vocês acreditarem em mim, que eu também tenho erros, mas vocês sabem, e sabem muito bem, que, a primeira tragédia, que houve aí, no mês de setembro, daquela tal data, eu avisei, alguns meses antes, para vocês, e, poucas pessoas, quiseram acreditar, dizem que eu não sabia de nada, que não ia acontecer nada, que não sei o que, aconteceu tudo aquilo, e depois, acontece de novo, o mesmo erro, eu falei, não volte para cá, que está vindo pior, hoje, eu vou falar para vocês, desculpem gente, eu sou um bastante emotivo, porque eu vejo, vou tornar, repetir para vocês, antes, na cidade de vocês aí, onde a água lambeu, não tinha, sujeira nas ruas, hoje, as imundiças, jogadas na rua, em tudo quanto é lugar, que eu queria entender, porque que ainda, não deram fim, desses lixos, que estão pelas ruas aí, entupindo espaço, quando a chuva chegar, que não é pouca, isso vai ser um trepeço, muito mais, para a água chegar, aonde não chegou, a água vai chegar, aonde jamais, vocês imaginou, a capital, vocês que voltaram, para o comércio aí, sem sombra de dúvidas, sem querer, aumentar, deixar vocês chateados, sem fazer com que vocês, imaginem, que eu estou fazendo pânico, na vida de vocês, não é, vocês não precisam acreditar em mim, se vocês acham, que a água, não vai chegar, na capital, da altura em que chegou, dessa vez, é três, vezes, mais, do que o que vocês viram, aí na capital, o comércio, praticamente, isolado, e isso, poderá acabar, com simplesmente, com o Natal, o Ano Novo, e o mês de janeiro, praticamente, será de muita tristeza, aí no Rio Grande do Sul, porque o que vem por aí, a qualquer momento, é muito além, do que o que vocês imaginam, chuva de ventos, granismo, ventanias, muito tempo de chuva grossa, o que não acontece, durante o ano, o que não chove, durante o ano, vai chover no espaço, de dois, três dias aí, mas para arregaçar, o Rio Grande do Sul, principalmente, naqueles lugares, onde já ocorreu, todas aquelas situações, e aí, você vê as piadinhas, de político, eu, eu tenho o nojo, de falar de político, nojo, eu tenho o pavor, de ouvir a palavra política, dizendo, que colocaram as tal bombas, que as tal bombas, vai fazer, gente, não confia nisso aí, não, isso aí, eu vou falar, e só coloca a defesa civil, quando o Zóio está furado, depois de Zóio furado, não adianta, não adianta, querer corrigir o erro, não adianta, mandar a defesa civil, atrás das pessoas, vocês aguardem, que vocês vão ver aí, nos próximos dias, o que virá, aí no Rio Grande do Sul, principalmente, para quem voltou, para aqueles lugares, onde já estava inundado, principalmente, para aquelas pessoas, que estão achando, que já está tudo certo, está tudo acabado, não vai existir mais tragédia, no Rio Grande do Sul, eu vejo, a tragédia do século, no Rio Grande do Sul, infelizmente, áreas, que ainda, vocês jamais imaginavam, que fosse chegar, por tudo, que é mais sagrado, eu estou orientando, pelo amor de Deus, você que voltou, para aquele local, para os mesmos lugares, onde aconteceu, aquelas tragédias, vocês que moram, quase que a água, chegou no quase, agora não vai ser quase, agora será o limite, e muito além, do que vocês imaginem, quem mora em comércio, quem tem seus comércios, na capital, terá grandes percas, e aí, eu vejo, praticamente, a falência, da capital, dos comerciantes, do Rio Grande do Sul, mudando, localizando, se localizando, e talvez, lá na frente, eu vejo ainda, talvez, uma mudança, uma mudança, muito grande, da capital, para algum outro canto, não sei para onde, não me pergunto, também não conheço, Rio Grande do Sul, só estive na capital, duas vezes, atendendo, graças a Deus, foi muito bem recebido, e por isso, eu tenho esse amor, muito grande, por vocês, um país, um estado, de fartura, um estádio, de agricultura, um estádio, de gente maravilhosa, trabalhadeiras, pessoas, dos melhores cavalos, das melhores caras, dos melhores churrascos, pessoas, de uma sensibilidade, maravilhosa, às vezes, tem algumas pessoas, emitidas a rico, tá, aqueles, que tem um dinheirinho, pisando nas pessoas, mas, de todo lugar, tem, então, preste atenção, a você, do Rio Grande do Sul, eu não estou falando nisso, para ganhar like, eu vejo, a tragédia, do século, aí, no Rio Grande do Sul, e não demora, então, vocês que moram, em área de risco, a água, quase chegou aqui em casa, Carlinhos, pode esperar, que ela vai muito além, do que vocês imaginam, aguarde, vocês vão ver isso, eu espero, que Deus Pai, Deus Poderoso, Deus Criador, do céu e da terra, a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Rita de Cássia, Santa Isabel, Santa Luzia, São Miguel Arcanjo, rogue bênção sobre vocês, em nome do Espírito Santo, e que tudo isso, não venha acontecer, que Nossa Senhora Aparecida, rogue vocês, e olha por essas pessoas, por uma meia dor, de pessoas arrogantes, que tem aí, que não acreditam em nada, mas que na verdade, ninguém é obrigado a acreditar, guarde esse vídeo com vocês, para depois, vocês não falarem, que eu não avisei, vou tornar, mandar um aviso aqui, escuta só, nos próximos dias, marca aí, marca aí, nos próximos dias, também, vou aproveitar essa lá, para falar, vocês vão ver, o tamanho do terremoto, que terá, na Colômbia, e no Chile, escuta, o que eu estou dizendo, para vocês, na Colômbia, marca bem, Colômbia, e Chile, marca bem, o que eu estou falando, para vocês, Colômbia, e Chile, e aí, como esses caras, sabem disso, então, eu preciso entender, estou falando, bem adiantado, grava esse vídeo, para vocês gravarem, e deixar guardado, então, eu peço, que Deus, abençoe a todos os chilenos, que eu amo vocês, de montão, vocês são maravilhosos, quero mandar um abraço, para a TV Chilevision, a todos os apresentadores, desde o começo do dia, ao final, do expediente, que Deus, abençoe a televisão, esse canal maravilhoso, de pessoas sérias, honestas, maravilhosas, do bem, TV Chilevision, amo vocês, tá bom gente, que Deus abençoe a todos vocês, aí, em todo o mundo, aonde você estiver, que Papai do Céu, te dê iluminação, te dê proteção, que você consiga, a vencer na sua vida, aonde você estiver, o maior que seja o seu problema, e se você estiver precisando, de uma cesta básica, de qualquer lugar do Brasil, se você estiver precisando, em uma cesta básica, em qualquer lugar do Brasil, não tem comida, para dar para o seu filho, entre em contato, com o Instituto SOS Carlinhos, está aqui ó, Instituto SOS Carlinhos, se você tem a receita, e não tem consumo de comprar, seu óculos, entre em contato, com o Instituto paga, eu não tenho dinheiro, para doar para você, porque eu também sou pobre, mas posso garantir para você, que o Instituto, que é um Instituto sem fins lucrativos, desde, que o laboratório, que é a clínica, a sua farmácia, fornece, o, o, uma nota, por CNPJ do Instituto, o Instituto faz a doação para você, a minha consulta, vai começar já, é uma cesta básica, você pode entrar em lugar, entrar, você pode entrar, em qualquer lugar, desse telefone, que eu vou passar aqui agora, cuidado para você não cair em golpe, na rede social, meu telefone de contato é esse, é 11 933, 831962, 11 933, 831962, 44, 99151, 1837, 44, 99151, 1837, quero mandar um abraço, para minha querida amiga, Alane Brito, psicóloga maravilhosa, e eu gosto de zoar com ela, é uma das melhores psicólogas que tem em São Paulo, e se você está precisando de uma psicóloga, você de qualquer lugar do Brasil, estiver precisando de uma psicóloga, uma pessoa do bem, cara, mulher maravilhosa, sabe, sabe aonde coloca o pé, está entendendo, entre em contato já, pode procurar na minha página aqui, aí você acha ela, tá, Alane Brito, doutora Alane Brito, psicóloga, maravilhosa, é que eu gosto de zoar com ela, viu, é uma gente finíssima, pessoa que eu gosto muito, cliente há muito tempo, tá bom, Alane Brito, uma das melhores psicólogas que tem em São Paulo, a doutora Alane Brito, tá bom, que Deus abençoe todos, qualquer coisa, em contato com ela, que ela é boa, viu gente, fique com Deus, tchau, tchau.